Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, é o seguinte, Honda Brasil finalmente soltou a imagem da XRE300 Saara, e eu vou falar aqui com vocês, vou dar minha opinião em cima do que eu esperava dessa moto, a moto ficou linda, ficou bonita, mas sei lá, velho, bom, vamos ver, vamos ver a moto, vídeo rápido, tá? Não se esqueça, corretor Santana, e também se inscreva nesse canal aqui, porque esse é um canal de notícias, mas também é voltado à opinião. Fechou, meu parceiro? Então, vamos dar uma olhada aqui na matéria bombástica do Rafael Mioto, bora. Cá estamos nós no site Motu, né, que aqui já começa, Honda XRE300 Saara é confirmada e chega ainda em 2023, olha isso, galera que tava no consórcio pra pegar a moto e resolveu esperar, aí ó, chegou a belezona, né? E aqui ó, o modelo resgata o nome consagrado que foi usado por modelos como o NX350 no passado, base do mecânico deve ser a mesma da CB300 Twister, e tá aqui a belezona, vamos ver as imagens dessa moto, assim, né, velho, falar que a moto ficou feia? Não, não tem como, mas é uma XRE remodelada, né? A mesma base de moto, como você pode ver aqui, ó, é praticamente o mesmo custo de suspensão, né? Mas agora ela veio com a proteção aqui pra carenagem frontal, o farol é característico, praticamente igual ao da CB200X, vamos abrir aqui pra ver, e como vocês estão vendo, esse é o farol da CB200X, vamos abrir aqui, a Saara, tá vendo, ó, é praticamente, aqui a moto tá meio de lado, né, vamos ver se a gente consegue uma outra imagem, ó, é basicamente a mesma linha da CB200X, tá vendo? Porque ela segue um padrão, né, os modelos da Honda seguem um padrão, mas a moto ficou feia, não ficou, mas aqui podemos ver, né, que é uma moto muito bem acabada, design muito top, ficou show, né, velho, a galera que espera uma trail aí, meu amigo, pode ficar tranquilo agora, pode dormir em paz, porque a moto veio e ficou linda demais. Vamos abrir aqui numa aba pra gente dar um zoom, né, e a gente consegue mais detalhes dessa moto, olha isso, balança de alumínio, banco e peça única, né, em dois níveis, um escapizão embaixo do banco como uma trail, tem que ser, tem que ser assim, né, cara, NH300, ó, escapamento aqui embaixo, minha filha, você morreu na praia, agora eu quero ver onde que vai ficar a NH300, mas ainda temos uma moto que vai ser o pivô dos valores ainda, né, mas eu tenho uma coisa pra falar também, a galera que tá emocionada, que quer comprar, gente, relaxa, respira, que essa moto, ela vai chegar num valor absurdo nas lojas, pode ter CTX, XRE300 já era vendida 35 mil, meu parceiro, essa daqui, com o meu motor da CB300 agora, pelo amor de Deus, por mais que seja a mesma moto, vocês podem ver, é a mesma moto, tá, XRE300, vamos abrir uma foto da XRE no mesmo ângulo pra ver, ó, como vocês estão vendo nas imagens, essa é a Saara agora, né, que ficou muito bonita, gostei mesmo, e a XRE, tá vendo, é praticamente a mesma moto, a base é a mesma, mudou só o motor e fizeram um facelift na XRE, que, convenhamos, já tava na hora, né, gostei demais, perdeu, né, a pontinha no paralama aqui, mas tem muita gente que já falou que tava na hora de trocar e a moto ficou bala, hein, meu amigo, eu falei que ia parecer um pouco com a Transalp, né, eu falei, eu falei, ó, eu acho que vai vir parecido um pouco com a Transalp, mas ainda ela veio, né, com protetor aqui de carenagem, cara, ficou muito bom, aqui, ó, pra colocar aquele sorozinho de milha, ficou top, mas é aquilo, galera, vamos segurar a emoção, não vamos em debandada nas lojas, porque os lojistas, essas horas, estão salivando, esperando você chegar pra pegar teu dinheiro, beleza, gente, não temos muitas informações, né, sobre ficha técnica da moto, porque a moto ainda não foi lançada de fato, tá, e vamos ver mais a matéria aqui, ó, as imagens que a Honda revelou nessa texto 31, ok, e a Sarah virou o sobrenome da XRE300, porém, deve utilizar a mesma base do modelo da CB300F, então o motor é o mesmo, tem gente que fala que o motor do CB300F é manco, é fraco, vamos ver como é que vai se sair agora no chassi dessa moto, que a gente consegue ver mais uma imagem, né, que eles colocam XRE300, XRE300F e CB300F Twister, que também é um sucesso de vendas da Honda aqui no Brasil, e como vocês estão vendo, não tem nada a mais. A única coisa que eles destacaram aqui, que é, embora seja um pouco menos potente que o propulsor da antiga XRE300, ele é mais eficiente com o toque máximo disponível em uma faixa de giro menor, lembrando também que ele tem seis marchos e embreagem assistida e deslizagem. Mas agora chega aquele ponto, né, vamos segurar a emoção, não vamos ser emocionados, eu sei que nessas horas a emoção bate na guela, né, meu amigo, mas tem que segurar a emoção, porque a Honda, meu filho, a Honda vai ganhar dinheiro com essa moto, viu, pelo amor de Deus. Então é isso, pessoal, esse vídeo foi rápido, mais direto ao ponto, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra geral, beijo no coração e tchau amanhã, até mais vídeo, bora!